Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na disputa, o touro sai do outro E vai se aproximando do primeiro pau Já me deitou na série, meu cavalo sai Na cor da canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta E tá cavalo show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai